Bom, nesse vídeo simplesmente me transformei em mais um Titibucas E dessa vez eu sou o Kuma, Bartolomeu Kuma para os mais íntimos E simplesmente vou upar do level 1 aos 700 aqui com o Kumeira apenas com a pata Então mano, já deixa aquele likezão no vídeo, se inscreve no canal E bora fazer estilpas que vai ser insano E boa rapaziada, ó, acabei de começar o up aqui do Kuma E velhos, aqui o negócio vai ficar doido porque eu tô sentindo que a pata é uma fruta meio fraca mano Então deixa eu já ativar o contador de dano aqui E bora dar um ataquezão nesses NPCs Meu Deus, nossa mano, isso daqui vai ser difícil, tá rapaziada? Meu amigo agora que... Meu Deus, véi Meu Deus, Varo Meu amigo, véi Vocês só colocam eu em enrascada rapaziada Sério mano, mas vamos para o vídeo, quando eu pegar level 10 aqui Eu volto com vocês e a gente continua o upaz insano aqui do Kuma, só bora E mano, já peguei level 10 aqui com o mano Kuma E eu vou confessar aqui para vocês que eu achei que ia ser mais difícil Mas eu descobri aqui que o ataque dele não desmonta os NPCs, véi Então fica bem mais fácil na hora de upar Então manos, eu vou correr lá para a jungle Vou continuar o Farmas insano aqui E daqui a pouquinho, quando a gente liberar aí a quest do mano Rei Gorila Eu volto com vocês e eu já estou com 6 confetes, véi Vamos que vamos E manos, já liberei aqui a missão do mano Gorila King Ih, a gente está dando 100 de dano Não é um dano tão legal, mas está tranquilo rapaziada Porque simplesmente o cooldown dessa skill é bem baixo, véi Então dá para a gente ficar spawnando aqui Skill no Gorila King bem de boa, mano E manos, já estou amassando aqui ele Está indo mais rápido do que eu pensava, rapaziada Mas, quando a gente upar mais um pouco vai ficar difícil Pelo simples fato de que, manos A gente vai liberar o segundo ataque Barragem de pata muito lá para frente E o pata nuclear, eu acho que a gente vai liberar Lá em, sei lá, véi Lá em Underwater City, mais ou menos Enfim, eu vou continuar upas aqui E daqui a pouquinho eu estou de volta com vocês E manos, acabei de liberar a missão do Bug O famoso Bob E já bora aqui de amassas contra ele Porque hoje eu não estou para brincadeira Já vou encostar aqui, ó Toma-lhe patada na cara E manos, aqui vai ser assim, rapaziada Só patada na cara dele E eu não upei nada ainda Além de frutas, mano Estou jogando no perigo aqui Não tem problema, eu não ligo Porque aqui o bagulho é louco, rapaziada Então bora continuar amassando ele aqui Quando ele estiver indo de base Eu volto com vocês E a gente já finaliza Provavelmente essa ilha Na verdade, eu acho que vai dar Aquele esquema de sempre Vou pegar level 59 Aí eu vou ter que amassar 4 NPC ali E manos, já estou aqui no último ataque Bora dar esse último zezão nele Beleza Elimination E agora vamos para o level 59 Beleza Vou ter que juntar 4 NPC aqui E aqui é só dar um tapão aqui Da pata pesada E toma-lhe Ih, não pegamos Vou ter que botar mais um Pera aí E agora sim, rapaziada Bora para a próxima ilha Já peguei level 60 E daqui a pouco Vocês estão ligados E eu estou de volta com vocês Só bora E aquela pausa rápida Para comprar o pulo duplo Aqui do armamento E também o flash step E agora eu vou arregaçar o Yeti E manos, para arregaçar o Mano Yeti É muito simples A gente precisa só ficar dando zezão nele aqui Até o infinito e além E é isso, rapaziada O dano está bem baixo Os NPCs estão sendo jogados para longe Para caramba aqui com z E aqui é só a gente finalizar o Mano Yeti E mais um zezão Ele vai de berço E manos, mais de 2 minutos de luta Mais ou menos é complicado, hein, véi? Toma no zezão Foi de berço E o dano está muito baixo, rapaziada Meu amigo, que dano baixo, mano Mas bora continuar upando aqui Que daqui a pouquinho eu estou de volta com vocês Quando a gente for para a próxima ilha Que é a ilha lá de Marine Fortress Onde a gente tem a possibilidade de enfrentar O vice-almirante do Paraguas Que simplesmente usa a TTK do Paraguai Então bora continuar de upas, rapaziada E meus manos, simplesmente já liberei aqui A missão do vice-almirante do Paraguai E vai ser aquele farmaz insano contra ele Assim como foi lá no Mano Yeti Porque simplesmente esse dano não aumenta, velho Eu posso colocar fonte e fruta aqui Mas esse dano não aumenta, cara Meu amigo Então bora continuar aqui amassando Esse Mano Vice-almirante E assim que a gente amassar ele Daquele jeitão, véi Como está demorando muito, muito, muito Para a gente matar ele Eu simplesmente vou correr lá para a Skypiea Porque basicamente Leva o mesmo tempo Para eu matar ele e os NPCs E lá dá mais XP, mano Então compensa ficar lá Então beleza Bora dar o último hit aqui nele Eu acho que o último é o último Beleza Vamos para o level 136 E eu simplesmente posso voltar a farmar aqui Deixa eu distribuir esses pontos E simplesmente partiu voltar para o farmar E rapaziada Acabei de liberar aqui o X da pau Então já bora testar ele junto aqui Toma ali e rajar Meu Deus Que dano Velho Foi quase metade da vida dos NPCs, cara Como assim, mano? Eu acho que agora dois combi aqui Uma skill de cada Será? Será que vai de berço? Vamos ver Deixa eles virem aqui bem aqui embaixo E toma ali, toma ali, toma ali Meu amigo Agora o Upass vai ficar insano, rapaziada Só bora, só bora E mano, simplesmente já liberei aqui a missão do Mano Arden E aqui vocês estão ligados Que o Amassas acontece Ainda mais que eu estou dando um daninho legal agora, velho E a pata, rapaziada Ela dá um dano massivo, velho Esse X aqui dá o dobro do dano do Z, velho Como assim, mano? Ó, 572 O Zzão Agora vamos ver o X, velho 1101 Mano, dá quase o dobro do dano, cara É muito roubado Enfim, bora amassar aqui esse Mano Arden Mais um Zzão Ele vai de berço E daqui a pouco a gente vai liberar a missão Desse, mano, diretor-geral E fique, fique, fique esperto Que daqui a pouco eu vou vir te amassar, mano E, mano, simplesmente Liberei agora aqui A missão do T.F. Arden E, simplesmente, o Amassas vai acontecer Assim como aconteceu Contra o Mano Arden E, manos, eu não sei porquê Mas, simplesmente, o T.F. Arden aqui Resolveu ficar indo longe, velho Toda hora ele tá indo quase lá Perto do NPC da Quest, mano Meu amigo Enfim, bora amassar ele aqui Eu acho que mais um Zzão Será? Será? Não, beleza Agora eu acho que sim Mais um Zzão Ih, não foi de novo, beleza Então mais um Xzão na cara dele Ele vai de berço Toma, ele foi de berço E daqui a pouco Daqui a pouco Eu volto pra você, meu amigo E, manos, simplesmente Já liberei aqui a missão do Mano Doff E eu vou amassar ele, rapaziada Daqui de longe, ó Não tem como Tá de boa É só eu ficar dando hit nele aqui de longe, ó Eu consigo ver se ele tá ali Deixa eu ver Eu não sei se ele tá ali não, hein Mas eu vou hitar pra ver Ih, ele tá lá Tá de boa Tá de boa, rapaziada Ele sempre vai voltar pra cá E eu, simplesmente, posso ficar de longe Aqui, ó Dando habilidade nele Uma hora Ih, ele não tá mais lá Ué, ué Ué, ele tá bugadão ali, ó Beleza Ó, eu vou mudar aqui, então Eu vou colocar ele do outro lado aqui, ó Quer ver, ó, rapaziada, ó Vou pôr ele dentro dessa salinha Vou dar um Fzão lá pra fora E fica aí Ih, ele não ficou, rapaziada Meu amigo Ué Então beleza, né Fazer ele vir Venha, venha, venha Agora eu saio Tranquilo, beleza Agora é só eu ficar dando hit Ih, ele saiu de novo Meu amigo É, velho Vou ficar dando hit nele daqui mesmo Correndo Que é mais fácil Se ele usar a habilidade aqui, ó Eu dou um Fzão Tá de boa Tá uma patada Barragem de pata Usou a habilidade, ó Ó, vai usar Toma ali, Fzada Aqui o reflexo tá em dia E, simplesmente, mais dois hits aqui Eu acho que a gente já amassa ele, velho Usa a habilidade Toma ali, beleza Tô muito bom no reflexo Mais um sesão Foi de berço E eu, simplesmente, posso começar o rush insano Em server público, rapaziada Só bora E, mano, simplesmente já peguei level 350 aqui Bora salvar o spawn point aqui na ilha do bug E agora, simplesmente, a gente pega os pontinhos E vamos fazer a quest do puzzle do Chunks aqui E, mano, eu não sei se ele tá vivo, velho Eu espero que sim Mas ainda não dá pra gente ver Então, sem problemas Bora pegar esse último pontinho desse lado E agora, simplesmente, partir o outro lado aqui da jungle Pegar o pontinho aqui na árvore E agora é só a gente pegar esse último pontinho aqui no porto E eu já tinha pego Agora é só resetar, então, pô E, beleza, já pegamos todos os pontinhos E, simplesmente, agora é só virmos aqui No meu maior inimigo do Bloxfruits E, ó, de primeira, rapaziada Toma ali Eu já vou dar um TPzão lá pra ilha do bug Porque, simplesmente, fica do ladinho aqui da ilha do deserto E eu posso ir pra lá de barco rapidão E, mano, simplesmente, velho Esse up tá muito difícil, mano A pata é uma fruta que tem um dano legal Mas, mano, sei lá Às vezes joga pra longe O X é meio bugado Não atinge todo mundo Mano, é complicado, rapaziada Complicado Mas ela não é tão difícil Quanto, por exemplo, a Buda Quanto a Control, tá ligado? Mas ela entrou no top 5 aí de mais difíceis, velho Eu tô um tempão já upando aqui com ela, mano Enfim, bora tacar fogo na porta aqui No deserto E agora, simplesmente, é só a gente pegar o copo E partir o Ilha de Snow E, manos, agora é só a gente botar o copo embaixo da goteira E, simplesmente, ir lá falar com o cara doente Aqui, ó, beleza O pai do cara rico Socorro, entrega pra ele o copo Partiu Vila Pirata E, agora, a gente caça o cara rico aqui no canto E, simplesmente, depois de falar com ele A gente vai lá pra ele ali trotos Então, mano, partiu, velho Eu acho que é com essa fruta que vai dar Porque esse F aqui vai muito longe, mano Bora lá, bora lá E, manos, eu acho que eu tô certo Dessa vez, eu acho que vai dar Porque, simplesmente, eu dei um Fzão muito alto E, olha isso Mano Ah, de boa, rapaziada Esse dash do F aqui Dá pão É muito alto Então, aqui é só amassar esse mano E, olha, o dano dessa fruta, velho Eu descobri que, quando o cara tá marcado assim, ó Com essa pata no peito, dá mais dano Então, é só a gente dar mais um Zzão nele aqui Foi de berço E é só voltar lá pra Ilha do Bang Então, bora falar agora aqui de novo com o cara rico E, partiu Amassar o Mano Shanks Só bora E, manos Com a relíquia na mão É só a gente abrir a porta Ele tá vivo Vou ativar a hora aqui pra eu tomar menos dano E, simplesmente, Shanks Meu Deus Eu já comecei errando o ataque De boa, beleza Ó, aqui eu tomo hit Então, eu vou ficar mais ou menos aqui, rapaziada Que daí eu consigo ver se ele tá ali, ó Ó, aqui eu não tomo mais hit Tá de boa Porque o X, ele não joga pra longe, mano O único que joga pra longe é o Z Mas eu consigo ver o Shanks Daqui onde eu tô Então, bora de amassas aqui Ele já deve tá indo de berço Porque a cada combinha aqui Eu dou 2 mil de dano, mais ou menos Na verdade, eu dou mais de 2 mil de dano, rapaziada A cada comba aqui eu tô dando uns 2.200 de dano, mais ou menos Ó, 1.400 de 1 É, 2.231 E o Shanks deve tá morrendo já Eu nem vou ir lá conferir Não vou dar sorte pro azar E, ó Eu acho que esse Z mata Não matou, beleza Então, se o Z não matou O X vai matar Toma ali Receba, rapaziada Mano, o Shanks Eliminado E simplesmente Partiu Skypinha Não, na real Eu preciso farmar É... Eu acho que lá a Skypinha vai ter O... A quantidade de dinheiro que falta Se não tiver, eu pulo Eu... Eu fico resetando o server E, mano Eu farmei Deu certinho aqui, ó Peguei todos os baús Dessa sala escondida E simplesmente Já posso falar com O Lord of Destruction Que cortou o cabelo Tá meio esquisito, né? Mas, beleza Bora falar com ele E aprender o hack Da observação E simplesmente A gente já pode voltar Pro nosso farm Rapaziada Só bora E, mano Já liberei aqui A missão do mano Jones e velhos Simplesmente Aqui a gente Amassa ele Com a patita La pal La frutita Que é esquisitita Mas belezita, né? E aqui eu vou ficar Desse lado da parede Batendo nele Eu acho, hein, rapaziada? Não precisa nem De hack na observação, velho É só a gente ficar Amassando ele aqui Desse lado da parede mesmo Eu acho que ele não atinge Aquele ataque lá na gente E a gente só pode aqui, ó Ficar amassando ele Daquele jeito E aqui, meus irmãos Eu acho que Sei lá, velho Mas em alguns sitinhos Ele já vai de berço Aproveitar que ele tombou ali, ó Já toma ali um combo E já estamos dando quase 3 mil no combo, hein, velho? Então, beleza Bora dar um Zzão Aqui na cara dele Foi de berço E eu posso continuar Upando aqui Porque daqui a pouco A gente está indo Lá para a Skypiea E em Skypiea O farm ficar maluquice Então, bora continuar Pegando a missão Os ar aqui Daqui a pouco Eu estou de volta com vocês E, mano Simplesmente Eu acabei de liberar o C Eu já juntei, inclusive Todos os NPCs aqui E agora É o teste, rapaziada Meu Deus O que está acontecendo? O que está acontecendo? Toma ali É isso Meu amigo 8.052 de dano Mas os NPCs Foram quase para outra ilha, né? Então É Não sei Ah, não foi nem metade Da vida, velho Que agonia, mano Beleza Deixa eu dar um X Aqui neles O X está dando mais dano, rapaziada Então toma ali Outro Czão aqui E matou só um, mano Meu amigo, velho Que skill troll, velho Eu esperava muito mais Desses kills, rapaziada Enfim Bora continuar o pano aqui E eu acho que Como sempre A gente não vai desbloquear O V, né? Que é 300 de mastery Mas sem problemas Bora continuar Upas aqui Que daqui a pouco A gente vai para a última ilha Aqui do First Sea Só bora E rapaziada Simplesmente Liberei a missão Do God Enel E mano Simplesmente aqui O Farmas vai acontecer, velhos O nosso combo Está dando quase 6.000 de dano O Z está dando aí Mais ou menos 1.400 Vamos ver o X Beleza O X está dando 2.483 E agora Eu vou testar O nosso queridíssimo C Toma ali 1.818 de dano Então, velhos Está bem de boa Aqui Esse farm Agora no final Mas no começo Isso daqui foi insuportável Rapaziada Eu sofri muito Apanhei muito Mas finalmente Eu dou um dano legal Agora E é isso Bora amassar Esse God Enel Foi de berço Ih, errei o Z Meu amigo Bora então Amassar o God Enel Amassado E dropei o poder de primeira Meu Deus do céu Deixa eu desequipar ele aqui Já Beleza Desequipado Simplesmente Eu vou voltar para o Farmas Insano Porque daqui a pouquinho Estamos indo Para a última ilha Aqui do Farcici Rapaziada Então só bora E mano Simplesmente Já liberei Aqui a quest Do mano Cyborg E velhos Aqui o Amassas Ele tem que acontecer Eu estou com um dano Bem legal agora Quase todos os meus ataques Estão dando aqui 2.000 de dano Esse daqui Dá menos de 2.000 Mas dá um dano legal O C Está dando agora aqui 2.200 O Z Está dando 1.714 E o X Está dando 3.000 De dano Então velhos O farm está bem tranquilo Agora nesse final Na real Quase todo farm Fica bem de boa No final O problema é sempre No começo Na verdade Buda e Buda e Yopi Foram muito difíceis Até no final Eu acho que nenhuma fruta Vai superar elas Eu só estou com medo De uma que vocês Me desafiaram a fazer Que é a Gravity Mas não sei Rapaziada A gente vai descobrir Quando chegar A hora De upar Com o Mano Fugitora Então bem de boa Aqui ó Eliminamos Praticamente já eliminamos O Mano Frank Sem tomar nenhum hit E sem preocupação Nenhuma Cada dia que passa Eu fico melhor Aqui nesse jogo E consecutivamente Eu consigo trazer Uns desafios Mais elaborados Para vocês E mano Simplesmente Esse Farmas Aqui ó Como todos os Farmas Eu não saio Aqui dessa Primeira missão Porque simplesmente Não compensa mano É muito mais viável Ficar fazendo aqui Essa primeira missão E aqui eu estou fazendo Da seguinte forma Eu mio aquele NPC Dou um Z aqui Aí eu faço esses NPCs Chegarem bem assim ó Pertinho do outro Dou um Czão Mata esse daqui Aí simplesmente Eu dou um X nesse E aquele ali Não vai morrer com o Z Não era para ele ter passado Ih morreu sim Tá suave E aqui o Farmas Tá bem simples Eu vou miando Esses NPCs aqui ó Eu não vou puxar esse ainda não Vou juntando eles Vou dando X Vou dando Z Aqui eles não tem nem chance Contra nós rapaziada Então bora dar mais um Czão Aqui nesses três NPCs Um Zzão aqui E meu Deus Cadê o outro Aí foi todo mundo Foi todo mundo Beleza Xzão nesse Aí junta esses dois aqui Faz a mesma coisa Daquele jeito Que vocês estão ligados Então bora continuar o Farmas aqui E daqui a pouco Quando a gente chegar Na última missão aqui Do First Sea Eu volto com vocês Só bora E beleza Meus mandos Ó já estou aqui Fazendo a última quest Do First Sea E velhos Esse up começou Muito difícil E vai terminar Daquele jeitão Que a gente gosta Então bora amassar Esses dois NPCs Aqui Beleza Toma Agora os um Czão Aqui Vai os três de berço Aí eu faço a mesma coisa Lá do outro lado Junto esse Com esse Aí eu venho aqui Na bordinha Dou um Barrage Dou um Zzão Aí eu simplesmente Já puxo esse daqui Dou um Zzão Dou um Xzão E agora É só a gente dar um C E os três A de berço E agora só faltam Esses dois rapaziada Esses dois aqui Vocês estão ligados Vai ser daquele jeito Também Bora juntar eles aqui Juntou Toma o Lixzão E eu não vou tomar O ataque da espada Desveio de um Desveio de outro Nossa quase que eu desvio Dos dois E mano Toma o Lixz E level 7 Sentada Rapaziada Já apareceu a missão Então bora correr Lá pra prisão E beleza Já chegamos aqui No mano Detetive Militar E agora É só a gente Partir em direção A Ilha da Neve E amassar O Almirante do Paraguai Do Gelo Então bora correr pra lá Aqui o F ajuda muito Rapaziada Mas eu acho que eu fiz cagada Aqui é muito longe Aqui é muito longe Meu Deus Meu amigo O que eu fiz Ferrou Ferrou rapaziada Ferrou Meu Deus Eu tô muito longe Meu Deus Eu tô muito longe Meu Deus Eu tô muito longe Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Beleza Beleza Tamo quase Tamo quase E aqui tá em casa Rapaziada Nunca duvide Do mano WhatsApp Porque o mano WhatsApp É o bravo Então bora pegar a chave na mão E simplesmente liberar aqui A sala onde teremos o nosso maior adversário Do Forsticia Então já vai começar tomando combaço na cara 7.225 de dano Já vai tomar outro Zzão Pra ficar esperto E aqui eu tenho que ficar esperto também Pra eu não tomar o ataque dele Se não ferrou Rapaziada Ih tomei Como que eu tomei isso mano Beleza Bora amassar ele aqui Eu não posso tomar mais esses ataques Eu vou dar um Zzão na cara dele ali Toma Ele vai pra longe Tomei de novo Meu Deus A hitbox desse ataque é engraçada né Essa hitbox aqui rapaziada Não tem como Simplesmente o cara mira lá no Japão Eu posso estar na China Que ele vai me acertar Mas sem problemas Bora amassar ele aqui Toma ali Zzão na cara Esperto Fica esperto Fica esperto Beleza Nossa senhora Saiu todo bugado Ele foi amassado E eu simplesmente Agora posso ir lá pra Ilha do Meio Pra gente falar Com o cara que vai nos levar Pro Second Sea Só bora E manos Agora é só a gente falar Com o Capitão Experiente E velhos Nos vemos no Second Sea E dá ali meus amigos Second Sea Azada Aqui com o Mano Kuma E velhos Simplesmente Esse Upass Foi muito satisfatório Na parte final E manos Antes de eu finalizar esse vídeo Eu tenho a surpresa pra vocês Esperem um pouquinho Que eu já volto com vocês E manos Simplesmente Terminei de fazer O que eu tinha que fazer aqui E velhos Deu um trabalho Maior do que eu esperava Na verdade Deu muito trabalho Mas sem problemas Porque por vocês Eu faço todos os desafios E velhos Eu não testei ainda Eu tô fazendo esse suspense Mas eu já vou mostrar pra vocês agora Toma aí Liberamos o Vzão Aqui da Palm Porque mano Eu fiquei muito curioso Pra saber Como que é essa habilidade Então O primeiro teste Que eu vou fazer É saber se ela é Single Target Ou se ela Atinge mais NPCs Então bora Já chamar esses dois Aqui ó Vou deixar eles Juntinhos Olha lá Já pararam de me focar Não Aquele ali não Beleza ó Eu vou puxar esse daqui Mais pra cá Eu tentar atingir os dois De uma vez só Rapaziada Beleza Aí agora os dois Estão bem juntinho Bora dar um Vzão aqui E tortura neles E manos É Single Target Rapaziada Ah não É Single Target Velho Mas deixa eu testar o dano Vamos ver se o dano Pelo menos é bom Se o dano for bom Já vale a pena né Rapaziada Pelo que eu vi ali Ele fica consumindo A vida do bicho Tá ligado Cara roubado Vamos testar aqui né Vou dar um Vzão Nesse NPC aqui ó Sozinho Toma ali Receba E tá subindo o dano Tá subindo o dano Tá subindo o dano Tá subindo o dano E... Caramba Não para de subir o dano Que que é isso? 3.500 de dano Rapaziada Cara É um dano da hora Hein velho Então é isso meus manos Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Queria agradecer A presença de todos Para aqueles que pediram Esse vídeo E também pra quem não pediu Rapaziada Não esquece de deixar Aquele likezão Se inscrever no canal Porque ajuda demais O Mano Zap E velhos A gente simplesmente Já tá quase chegando Na nossa meta De 50 mil inscritos Até o fim do ano Então velhos Não custa nada É um segundinho Você simplesmente Aperta um botão aí E se inscreve no canal E velhos Isso ajuda demais Pra vocês pode parecer Que não Mas velhos De verdade Isso ajuda muito A gente que cria conteúdo Então é isso Tamo juntão Tamo junto Um beijão Forte abraço E... Fui Tchau Tchau